Olá pessoal, vamos ver como é possível improvisar na música Garota de Ipanema apenas utilizando pentatônicas menores. Então, fica comigo aqui como é que vai acontecer isso, tá? E já peço a você a dar seu joinha aqui no vídeo, se inscreva também ou segue meu perfil pra gente ter mais conteúdo juntos aqui, tá? E se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, tá? Ou alguma sugestão de alguma música que você queira aprender a improvisar. Então, vamos nessa, para a improvisação na música Garota de Ipanema apenas usando pentatônicas menores. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Viu só, pessoal, como é possível criar sonoridades diferentes apenas usando as pentatônicas menores. E para isso, a gente vai ver aqui um mapa das pentatônicas utilizadas nessa música. Essas são as pentatônicas utilizadas para improvisar na música Garota de Ipanema. Então, a primeira coisa que você pode fazer é pegar as pentatônicas e treinar aqui nessa ordem. Então, em Lá menor você vai fazer, para tocar isso, aqui você acorda Lá menor, só que com a quarta. Vai fazer o treino em todas as pentatônicas. Então, temos Lá menor, Sê menor, Dó menor. E aí temos agora, Mi bemol, Menó. Mi menor, Fá menor, Fá sustenido, Sol menor, Lá bemol e Si bemol. Também é legal você treinar ela descendo. Você pode fazer assim. Esse menor. E a mesma coisa com todas essas escalas pentatônicas. A outra forma de treinar é você alternar. Por exemplo, você fazer... Ou seja, existem dezenas de possibilidades de você treinar a pentatônica menor. Quanto mais desenhos você treinar, mais possibilidades tem de você criar uma melodia interessante. Essas pentatônicas não são utilizadas nessa ordem. A gente vai utilizar as pentatônicas com os acordes lá correspondentes. Então, olha na cifra, você vai ver qual pentatônica você vai usar. Por exemplo, Fá maior, a gente vai usar a pentatônica de Lá menor. Depois, no acorde de Sol maior, a gente vai usar a pentatônica de Mi menor. Depois de Sol menor, vamos usar a pentatônica de Sol menor mesmo. Depois, em Fá sustenido, vamos usar a pentatônica de Mi menor menor. Depois, voltamos para Fá maior. Certo? E aí repete essa parte. Na segunda parte, a gente tem o Fá sustenido. Então, a gente vai usar a pentatônica de Si bemol menor. Aí temos o Si com sétima. Vamos usar a pentatônica de Lá bemol menor. Ou Sol sustenido menor. E aí, depois temos o acorde de Fá sustenido menor. Vamos usar a pentatônica de Fá sustenido. E aí, depois temos o Lá menor com baixo em Ré. Aí vamos usar a pentatônica de Lá menor. E aí, depois o Ré sete. Vamos usar a pentatônica de Si menor. Aí depois, Sol menor. Vamos usar a pentatônica de Sol menor. Aí depois temos o Si bemol menor com baixo em Mi bemol. Aí vamos usar a pentatônica de Si bemol menor. E depois a gente vai usar a pentatônica de Si bemol menor. E depois a gente vai usar a pentatônica de Si bemol menor. Depois a gente vai usar a pentatônica de Si bemol menor. E aí, depois a gente vai usar a pentatônica de Si bemol. E aí volta para o começo da música, tá? Vamos à improvisação com elas Começando sempre com a tônica Tá? Como é que vai ficar? Vai ficar assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então, eu fiz a improvisação apenas tentando começar as frases Com a tônica de cada pentatônica O problema dessa improvisação é que a melodia fica desconectada Porque você vai sempre saltar de uma pentatônica para outra Por exemplo, eu estou em Fá Eu faço a pentatônica de Lá menor Aí eu tenho que agora fazer a pentatônica de Mi menor Então, eu não consigo conectar as melodias Então, para treinar é importante fazer isso Mas agora, o passo seguinte é você tentar conectar A pentatônica que você está tocando Com a pentatônica que vem logo à frente Então, eu tenho essa sequência de pentatônica da primeira parte Eu tenho Fá, né? Maior o acorde Então, eu tenho a pentatônica de Lá menor Depois eu tenho o Sol Aí eu tenho a pentatônica de Mi menor O que é que eu faço? Eu toco a pentatônica, né? E já penso em uma pentatônica que vem Então, dou uma nota em comum Às vezes, eu tenho mais notas incomuns De uma pentatônica para a outra E a gente usa essas notas incomuns Para conectar as melodias E aí criar uma fluidez maior Então, na primeira parte eu tenho o Lá menor Aí depois o Sol menor Depois o Mi bemol menor Então, é também importante você treinar As pentatônicas Todas em diversas notas da pentatônica, né? Por exemplo, eu tenho o Fá maior A pentatônica de Lá menor Aqui já estou pensando na pentatônica de Mi menor Mesmo que eu não comece na nota Mi Mas a pentatônica de Mi está aqui Você precisa treinar essa pentatônica Em diversas posições Para que você possa conectar essa melodia E aí depois eu tenho Estou aqui na pentatônica de Mi menor Aí depois eu tenho a pentatônica de Sol E depois a pentatônica de Mi bemol E aí Lá menor A pentatônica de Lá menor E aí eu vou para a pentatônica de Mi bemol menor, né? Aí repito Bom A segunda parte aqui A gente tem algumas pentatônicas, né? Para Fá sustenido eu tenho A pentatônica de Si bemol No acorde de Si 7 Eu tenho aqui a pentatônica De Lá bemol Ou Sol sustenido, né? Depois Fá sustenido menor A pentatônica de Fá sustenido Aí Lá menor com baixo em Ré Eu tenho aqui Lá menor A pentatônica de Lá menor E aí quando eu vira Ré 7 Eu coloco a pentatônica de Si menor, né? Então fica assim mais ou menos Com o acorde simples aqui Aí depois Sol menor A pentatônica de Si menor Aí depois eu tenho A pentatônica de Dó menor E aí depois eu tenho A pentatônica de Dó menor E aí na ponta aqui Lá menor Eu tenho a pentatônica de Mi menor Aí eu tenho agora um Ré Alterado aqui Eu vou colocar a pentatônica de Fá menor Então vai ficar assim A pentatônica de Mi menor E a pentatônica de Mi menor Eu coloco de Dó Com sétima E Dó menor Então vamos ver como fica essa parte aqui Vamos lá A pentatônica de Mi menor E aí a gente volta Para a primeira parte, né? Então é isso, pessoal Se você curtiu O uso das pentatônicas menores Para improvisação Da música grande do Ipanema Dê seu like aqui Compartilhe E me segue aqui Para mais conteúdo E se você tem alguma sugestão De música Ou assunto Que você queira aprender No piano aqui É só mandar para mim E a gente Vai conversar Vou abordar aqui Em um próximo vídeo Valeu Obrigado por assistir E até uma próxima Aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí